Olá, bom dia pré-escola! Como é bom vê-los novamente, como foi o final de semana? Deu pra fazer a caverna? Foi bacana brincar com a caverna? Ai, que delícia, né gente? Eu adoro essas experiências e só a pré-escola tem. Hoje é a nossa 16ª aula e nós iniciamos a pré-escola. Eu sou a professora Débora e vou ficar com vocês hoje. O conteúdo, nós vamos falar sobre os brasileiros das cavernas, vamos ter uma poesia e vamos falar sobre quantidades. Nós também vamos ter uma revisão matemática, eu adoro matemática, será que deu pra vocês perceberem? E nós vamos fazer a página 40 e 41 e vamos fazer as correções, vamos lá? Olha lá, aqui nessa atividade, na página 38, vocês tinham que fazer o quê? A observação da pintura rupestre. Vocês fizeram a frase? Nossa, você viu como que você evoluiu? Mandou pra sua professora? Muito bacana! E vocês tinham que fazer também? Ai, agora eu vou ficar encostando. A contagem dessa pintura, dessa observação. Vocês contaram? Ixi, vamos lá? Aqui nós tínhamos que ver quantos tinha dessa pessoa gordinha. Quantos que tinham? Vocês olharam aqui na figura? Observaram? Muito bem, só tinha uma. Só a Tia Débora tava lá, tá vendo? Olha lá. Então, aqui ficou uma. Aqui embaixo, nós tínhamos que ver quantas estavam dançando. E agora, vamos ver? Uma tava dançando, você foi esperto, marcou primeiro que eu. Qual que é a importância de marcar? Porque às vezes são muitos, muitos mesmo. Então, se a gente marca, a gente não se perde. Às vezes, quando a gente vai pondo o dedinho, a gente vai contando, 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 e a gente se perde, por isso que a gente marca. Quando você for fazer e tiver vários, faz a marcação. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha quantos. E agora? Sete, oito. Olha, bem pequenininho. Tem mais um ali. Nove. Até que deram nove. Nove pessoas que parecem que estavam dançando, que estavam agradecendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quando a gente retoma a contagem, a gente já vê o que a gente fez. E quantos ainda faltam pra gente contar. Então, vamos terminar? Paramos no nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis pessoas dançando. Então, aqui, nós tínhamos que marcar o número dezesseis. Agora, quantos estão meio abaixado com os braços esticados? E isso eram as pessoas que estavam segurando alguma coisa que a gente acha que pode ser um couro, um tecido. Então, quantas que tem? Olha lá. Uma, duas. Tá vendo quando a gente marca? A gente acha certinho quantos tem? E depois? Tinha o quê? Também o desenho de uma capivara. Essa era a mais fácil de encontrar. Só tinha uma. E bem grandona, maior que todo mundo ali, né? Então, aqui, a gente tinha que marcar quantos tem. Os gordinhos. Olha, nós temos um. Quantas pessoas dançando? Vamos contar de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, dezesseis que estavam dançando. Quantos estavam segurando meio abaixadinho? Um, dois. Então, dois estavam segurando. E quantas capivara? Muito bem. Uma. Se eu juntar tudo, lembra da linguagem matemática? Juntar. Quer dizer que nós vamos pôr todos juntos. Quantos será que tem? Então, dedinho no número dois. Qual é a quantidade total de figuras que você registrou? Quantas figuras tinham? Vamos contar? Agora, nós vamos contar todas. Por isso que é bom marcar, que aí a gente não esquece. Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, no total, tinham vinte figuras. Juntando os gordinhos, juntando quem estava dançando, quem estava segurando e o animal. São vinte figuras. Você colocou o seu nome? Pôs a data? Você acertou? Que bacana! Agora, nós vamos fazer uma parte lá da pochila. Chama lá, vem cantoria. Toda vez que tem aquele sinalzinho, a gente sabe que vai vir uma música. Hoje, nós vamos passar ela antes de mostrar a pochila. Porque ela é tão bacana que merece vocês verem primeiro as imagens que nós fizemos dela. Aqui, é lá do filme dos crudes. Deu certo de vocês assistirem? Olha, quando ela enxerga na caverna, as mãos. Quem será que fez isso? Isso, os seus ancestrais. São as marcas das pessoas que passaram por ali. Então, pensando nisso, nós vamos falar deles. Brasileiros das cavernas. Vamos assistir Brasileiros das cavernas. Brasileiros das cavernas. Na Serra da Capivara, no estado do Piauí, milhares de anos atrás, na pré-história daqui. Brasileiros das cavernas. Brasileiros das cavernas. Brasileiros das cavernas. Aprendiam a viver. Preservando a humanidade. Pra que eu pudesse nascer. Preservando a humanidade. Pra que eu pudesse nascer. Energia do sol. Alimento do rio. Um cenário tão lindo. A pré-história do Brasil. Energia do sol. Alimento do rio. Um cenário tão lindo. A pré-história do Brasil. Do Brasil. Foi muito bacana, né gente? Gente, aqui no Brasil, nós temos uma diversidade muito rica. E, inclusive, de pinturas rupestres. Que bonita, né? Pensando nisso, lá na página 40, onde tem a nossa música, ela também tá escrita. Tá assim, ó. Desse jeitinho. E eu fiz o mapa aqui pra lembrar pra vocês. Olha aqui, ela fica em Piauí. Pertinho de São Raimundo Nonato. E de quem que nós estamos falando desses brasileiros das cavernas? Muito bem. Do Parque Nacional da Serra da Capivara. É de lá que nós estamos falando. E essa música é uma homenagem a esse povo. O povo que viveu há tanto tempo atrás. E que deixaram as pinturas pra gente. Então, aqui está o título, ó. Brasileiros das Cavernas. E aqui está a música. Nós vamos ter que, dentro da música, achar as estrofes e os versos. Então, eu vou ler pra vocês. Olha lá. Na Serra da Capivara. Aonde? No estado do Piauí. Milhares de anos atrás. Na pré-história daqui. Esse primeiro conjunto é o quê? É uma o quê? É da Thelma Chan. Ela que escreveu. E eu já tinha pulado essa parte. Se a gente não fala o nome do autor. Ele é tão importante. Olha aqui, ó. Thelma Chan. Brasileiros das Cavernas. E ela fez em 2007. Então, pra gente retomar de novo. Vamos lá. Na Serra da Capivara. No estado do Piauí. Milhares de anos atrás. Na pré-história daqui. Esse é o primeiro conjunto do quê? Isso. O conjunto de versos. O conjunto de versos vai formar o quê? Uma estrofe. Vamos ver quantos versos tem? Na Serra da Capivara. É um verso. No estado do Piauí. É o segundo. Milhares de anos atrás. Terceiro. Na pré-história daqui. Olha. Ela escreveu em versos. Brasileiros das Cavernas. Aprendiam a viver. Preservando a humanidade. Pra que eu pudesse nascer. Esse conjunto de versos. Tem quantos versos? Isso. Tem um. Dois. Três. Quatro. Se eu juntar todos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais um conjunto. Mais uma estrofe. O que é estrofe? É o conjunto de versos. Então, a gente já pode chamar de estrofes. Energia do sol. Alimento do rio. Um cenário tão lindo. A pré-história do Brasil. Brasil. Olha. Lembra que tinha a fotinha do beijo? Foi a imagem que a Maria mais gostou. Porque ela, até naquela época, o carinho era tão importante. Então, aqui nós temos mais um. Dois. Três. Quatro. Se a gente parou aqui no oito. Vamos continuar? Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Nós temos doze versos. Quantas estrofes? Quantos conjuntos tem? Um. Dois. Três. Três conjuntos. Três estrofes. E quantos versos? Muito bem. Doze. Três estrofes. E doze versos. Agora. Hora do conhecimento. Nós agora vamos ver uma revisão matemática. Vamos lá? Retomada do texto. Nós vamos fazer, antes da revisão, a retomada do texto, que nós recebemos lá do WhatsApp. No texto que nós fizemos, olha lá, as pistas deixadas pela tribo. A turma do Luan se reuniu e escreveu cada uma frase. Era uma vez uma tribo, ela saiu para caçar, encontrou um grande animal. Ao chegar na tribo, as mulheres foram retirar o couro. E quando havia uma boa caça, eles festejavam. E nas cavernas, encontramos as pinturas rupestres. E assim podemos contar suas histórias até hoje. Por que nós estamos retomando? Ontem, eles deram as ideias. E nós fizemos as correções das ideias. Hoje, nós vamos transformar aquelas ideias em um texto. Vamos ver se isso é possível? Olha aqui. Era uma vez uma tribo, ela saiu para caçar, encontrou um grande animal. Isso é uma ideia. Depois, essa aqui, a segunda ideia. Aqui está falando sobre a tribo que foi caçar e encontrou um animal. A segunda ideia, olha aqui, ao chegar na tribo, as mulheres foram retirar o couro. Quem chegou na tribo? Muito bem, os caçadores. E quando havia uma boa caça, eles festejavam. E a última ideia, para a gente finalizar o texto, olha. Nas cavernas, encontramos as pinturas rupestres. E assim podemos contar suas histórias até hoje. Toda história tem isto. Um começo, um meio e um final. Vamos ver se isso dá certo? As pistas deixadas pela tribo. Vamos pegar a primeira ideia, o primeiro conjunto de ideia, o início do texto. Vamos pôr junto? Olha que bacana, a turma do Luan lembrou que a professora falou do parágrafo. E eles escreveram assim, ó. Era uma vez uma tribo. Que? Por que eles colocaram esse que? E isso para ligar a ideia que era do Luan com a do Felipe. Olha lá. Era uma vez uma tribo que saiu para caçar. E? Por que eles colocaram esse E? E isso para ligar a ideia de que? Do Edgar. E encontrou um grande animal. O que eles acrescentaram que eles não tinham escrito? Olha lá. Era uma capivara. Eles esqueceram de colocar. Quando eles foram fazer a revisão, eles lembraram. Então ficou assim, era uma vez uma tribo que saiu para caçar. E encontrou um grande animal. Era uma capivara. Agora a segunda ideia. Ao chegar na tribo, as mulheres retiravam o couro dela. Dela quem? Ué, da capivara. Não é isso que eles colocaram? Então eles acharam que tinha que mudar. E quando havia uma boa caça, eles festejavam bastante. A palavra bastante também não tinha. E eles acharam necessário depois. Para finalizar, olha lá. O começo, o meio e o fim. Nas cavernas encontramos pinturas rupestres. E assim podemos contar suas histórias até hoje. Olha, de cada frase nós formamos três parágrafos. Um, dois, três. Olha como que ficou o texto da turma do Luan. O texto coletivo deles. As pistas fechadas pela tribo. Era uma vez uma tribo que saiu para caçar. E encontrou um grande animal. Era uma capivara. Ao chegar na tribo, as mulheres retiravam o couro dela. E quando havia uma boa caça, eles festejavam bastante. Nas cavernas encontramos pinturas rupestres. E assim podemos contar suas histórias até hoje. Olha que bacana que ficou o texto deles. E vocês, como será que ficou as frases dos seus amigos? Será que dava para montar um texto também? Agora chegou onde eu queria. Agora na nossa revisão matemática, vocês vão descobrir comigo quantos tem. Será que tem mais, Catavento? Ou mais trem, ou mais ursinho? Isso é um conjunto do quê? Isso, de brinquedos. Isso aqui são brinquedos. Quanto tem mais? Então nós sabemos que tem o quê? O trem, o urso e o Catavento. O trem, será que tem mais? Vamos contar? Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Quando a gente conta, a gente já vem pintando. Olha lá, vamos pintar aqui. Seis do trem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Agora nós temos que contar quantos ursos. Será que o urso, porque o urso aqui parece que tem menos do que aqui que está grande. Mas será que o urso tem menos? Vamos ver? Vamos contar? Vamos contar quantos ursos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Até aqui tem seis. Mas olha, aqui está mais. Ó, seis, sete, oito, nove, dez. Então vamos ver como que fica isso? A hora de pintar. Olha lá. Um, aqui é para fazer o número seis quando terminar. Perdão, viu? Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Até aqui está igual do trem. Para cá, que for fazer a mais para completar o dez, nós falamos que tem a mais. Então vamos lá. Até aqui deu seis. Dez, sete, oito, nove, dez. Quantos tem a mais do que o trem? Muito bem. Tem um, dois, três, quatro. Tem quatro a mais. Então o trem tem seis e o urso tem dez. E como que eu faço dez? Muito bem. Você já consegue fazer sozinho. Faça aí no ar. Ó, sobe, desce e depois faz o zero. Esse é o número dez. Aí nós vamos fazer na nossa imaginação. Você já consegue fazer o dez? Muito bem. E quantos catavento? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Será que vai ter mais do que o trem? Cinco, seis, sete, oito. Mas, gente, tem coisa estranha. Aqui é menor do que essa figura. Por que que aqui tem mais e aqui tem menos? Ah, é a contagem que faz diferença. A hora que eu conto, mesmo que aqui tá menor, eu tenho que contar. Porque às vezes ainda tem mais. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quanto será que tem a mais do que o trem? Vamos contar? Um, olha lá. Dois, três, quatro, cinco, seis. Até aqui estaria igual. Mas ele tem mais. Sete, oito. Quantos que ele tem a mais? Olha lá. Um, dois. Um, dois. Ele tem a mais do que o trem. E o urso? Quanto que ele tem a mais? Dois também, ó. Um, dois. Agora, que a gente já contou. Agora eu vou fazer um outro desafio. Vamos ver se vocês adivinham. Qual que tem mais? Muito bem. Se eu olhar aqui, parece que a gente formou um gráfico, olha. Só de olhar pelas cores, a gente já sabe que o urso tem a mais. E qual que vai ter a menos? Muito bem. Quem tem menos é o trem. Olha lá. Eu marquei com um X. Se você acertou, você está ficando muito bom. Vamos para mais um desafio? Essa é a coleção de brinquedos. Agora nós vamos para uma coleção de frutas. Vamos contar? Você consegue contar sozinho? Então, vou aguardar vocês contarem cada um. Pode contar. Já contaram? Então, vou contar com vocês. O que é isso? Muito bem. É uva. Quantas eu tenho? Uma, duas, três. Quantas bananas? Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis. Quantos morangos? Um, dois. E quantas laranjas? Um, dois, três, quatro. Quantas uvas? Uma, duas, três. Quantos que eu vou pintar? Três. Eu posso começar a pintar aqui por cima? Não. Quando a gente está mexendo com contagem, que a gente vai colocar a quantidade, se ele estiver em pé, eu sempre começo por baixo. Porque assim eu visualizo quem tem mais e quem tem menos de uma forma mais fácil. Então, se aqui são três uvas, eu tenho que pintar um, dois, três. Um, dois, três. Muito bem. Quantas bananas? Seis. Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha, eu pintei todos. Olha. Quantos morangos? Dois. Um, dois. E quantas laranjas? Uma, duas, três, quatro. Agora que você já está aqui, qual que tem mais? Já dá para saber? E qual tem menos? Quem tem mais? Muito bem. A banana tem mais. E qual tem menos? Faça um X. Muito bem. O morango tem menos. Está muito fácil esse desafio, né? Agora, o desafio do quê? Das formas geométricas. Nós temos o quê? Um triângulo, um círculo, um quadrado e um retângulo. Quantos triângulos? Um, dois, três, quatro. Cinco. Aqui no rabinho, é um triângulo que está a pontinha escondida aqui. Então, nós temos cinco triângulos. Quanto círculo? Vamos ver? Um, dois, três. Olha o olhinho. Quatro, cinco. São círculos dentro de círculo. Então, cinco. Quantos quadrados? Aqui está fácil. Um, dois, três, quatro. Quatro quadrados. E quantos retângulos? Um, dois, três. Você acertou? Todos? Tem formas, olha, de fazer desenhos tudo com a forma geométrica. Olha uma montanha, o sol, o barquinho, o homem. Olha esse gato. Tudo feito de forma geométrica. Você consegue desenhar com forma geométrica? Desenha aí para a gente. Tem forma do quê? Círculo. Muito bem. E o fogão? Ótimo, quadrado. A mesa, retângulo. A cama, são retângulos. Aqui é um retângulo disfarçado. Ele fez um retângulo e fez uma saída no retângulo, mas é um retângulo. Um sol é o quê? Um círculo. E aqui, várias formas geométricas. Círculo, triângulo, triângulo, quadrados, círculos. Viu como dá para desenhar várias coisas com a forma geométrica? E qual tem mais e qual tem menos? Aqui, nós temos mais crianças ou menos crianças? Como que eu descubro? Pensa aí. Vou dar esse tempinho para você. Ah, olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E elas estão o quê? Num parque. Fazendo o quê? Brincando. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Qual tem mais e qual tem menos? Só que aqui você não vai pôr a quantidade. Você vai usar o símbolo do mais e do menos. Vamos ver qual tem menos e qual tem mais? Se você falou que aqui tem menos e usou o símbolo do menos, você acertou. E se aqui você usou o símbolo do mais, você acertou também. Então, aqui tem menos e aqui tem mais crianças. Outro desafio. Vamos ver se você está bom. A turma do Luan, de novo. Eles gostaram muito deste jogo. Vamos ver novamente sobre ele? O Luan resolveu jogar. Como aqui? Eu não tenho o Luan aqui. Ele não pode vir aqui no estúdio. Eu peguei o quê? Eu peguei aquela tampinha. Eu peguei novamente os dinossauros que a gente montou o jogo. Peguei até um esmalte para poder fazer marca. Ou uma pedra, igual dos homens das cavernas. Ou se não, uma semente. Até uma semente eu trouxe aqui para marcar. Não importa. O Luan tem que sair de onde? Muito bem. Ele tem que sair do meio. O início do jogo não é nem numa ponta e nem na outra. Ele é no meio. O que eu vou usar? Ah, o dinossauro eu já brinquei. Eu vou usar o quê? Posso usar o esmalte? Posso. Mas nós estamos falando tanto de homem das cavernas que eu vou escolher o quê? A pedra. Nós vamos marcar com a pedra. Vamos lá. Quanto será que o Luan tirou? Vamos fazer a aposta? Hora de jogar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Qual que é? Ai, gente. O Luan tirou menos um. O que acontece? Aqui é o início do jogo. Se eu for para o menos, o dinossauro me pega. E se eu for para o mais, eu saio dele, né? Pelo rabo do dinossauro. Então, vamos brincar do meu jeito. Se ele tirou menos um, a pedrinha está aqui, ó. Ok? E eu vou tirar menos um. Então, eu vou caminhar para a boca do dinossauro. Então, eu ponho o menos. Então, vamos lá. O que ele tirou agora? Ai, meu Deus. Agora ele tirou menos de novo. Será que ele vai perder? Olha lá. Menos quatro. Certo? Então, se ele está aqui e ele vai para menos, ele vai caminhar para cá. Então, vamos lá. Menos quatro. Olha, eu marco com o dedo e vou contar quatro. Um, dois, três, quatro. Ai, meu coração. Mais cinco. O que quer dizer? Que ele vai sair dessa zona de perigo. Marco com o dedo e vou contar cinco. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele voltou para o início do jogo. O que ele vai tirar? Vocês estão fazendo a posse? Que número? Mais de cinco, menos de cinco. Ai, tirou três. Mas, pelo menos, ele tirou três. Mais. O que quer dizer? Que ele vem mais para cá. Ele estava aqui e vai tirar três. Olha. Um, dois, três. Agora, onde ele vai jogar o dado? Vamos ver? Joga. Ele tirou seis. Seis o quê? Mais ou seis menos? Seis. Mais. O que ele vai fazer com esse mais? Caminhar para cá. Olha lá. Ele está aqui e ele vai chegar para cá. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele está pertinho de ganhar, gente. E agora? O que ele vai tirar? Será que vai sair aqui ou vai sair aqui? Vamos ver. Aposte. Tirou quatro. Mais ou menos? Faz aposta. Gente, ó. Tensão aqui. Se ele tira quatro. Um, dois, três, quatro. Ele ganha o jogo. Se ele tira mais, ele ganha o jogo. Ele tirou mais, ele tirou menos. Ai. Tirou menos. Vamos fazer de novo? Está aqui. Ele tirou menos, ele caminha para a boca do dinossauro. Um, dois, três, quatro. O que mais que você tirou? Vamos lá. Eu quero ganhar esse jogo. Ai, ele tirou aqui. Seis. Seis o quê? Seis. Mais ou menos? Mais ou menos? Mais. E agora? Seis mais. Vamos lá. Um. Ó, estava aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ai, gente. Olha aqui. Só tem um. Quantos que ele tem que tirar? Se ele tirar um, ele não ganha. Então, ele pode tirar dois. Três, quatro, cinco, seis. Vamos ver quanto que ele vai tirar. Quanto vocês acham que ele vai tirar? Gente, ele tirou quatro. Quatro ele ganha. Olha aqui, ó. Está aqui. Quatro, ó. Um. Ele ganha. Mas ele tem que tirar qual sinal aqui? Isso. Se ele tem que tirar mais, ele não pode tirar menos. Mais, gente. Ele ganhou. Olha aqui, ó. Um. Ganhou, gente. Que bacana. O Luan, ele estava muito triste porque ele não queria brincar com... Assim, ele queria brincar com todo mundo, mas não podia por causa do Covid. E o que ele fez? Jogou sozinho e se divertiu. E nós nos divertimos junto com ele. Olha lá. O Luan, ele ganhou o jogo? Sim ou não? Olha lá. Muito bem. Sim, ele ganhou o jogo. Você está muito bom. E de tarefa, nós vamos ficar o quê? Com a página 41. Você tem que enfeitar aqui do lado. Faça desenhos em volta do texto da canção. Para também homenagear os antigos moradores da Serra da Capivara. Então, aqui façam as suas pinturas rupestres. Deixa bem decorado e manda para a sua professora. E dica para a família. Realize as atividades aqui propostas hoje. Em forma de brincadeira. Faça essas perguntas. Aqui tem mais, aqui tem menos. Coloca feijão. Coloca maçã. Laranja. O que vocês tiverem para eles contarem. Há vários vídeos de contagens e formas geométricas. Eles são muito bacanas. E joguem o jogo do Dino. Gente, o jogo do Dino está aí. Jogue à vontade. Há várias vezes. É isso que garante que a criança aprenda o jogo e as regras do jogo. Foi muito bacana rever o jogo hoje, né gente? E nós terminamos por aqui. A nossa aula foi recheada de aprendizagem. Que bom que você ficou com a gente. Um beijo!